E aí, Cláudio! Mano, sabes que eu sempre... Oh, mano, estás até a brincar! É um cortótil, mano! Este agora é assim! Um abraço! Três! Não tenho nada a ver com isso, não! E o que é que é de uma? Tu fazes três, porque a ti não tenho problemas. Assim fazes-te só. Agora este é assim! Jamar! Não existe direito, sou amigo! Vá lá, pá! Tens um culo do caralho! Vira, vira, vira! Vá lá! Desculpa, vira, vira! Vá carinho! Então, vá carinho! Não, vá carinho! Sinceria! Vá carinho, vira! Vá carinho! Vá carinho, vá carinho! Vá carinho, vá carinho! Vá carinho! Vá carinho! Aquilo é bruto! Olha a brincadeira! Então claro, vai fazer o mesmo... Só isso! E a Tatiana? Mas botaram uma chapadada, não é? Uma outra capaz demais. Fogo. Sabes lá, nem sabes se eu estou em mim... É de lado. Vê-se a quem faz mais. Qualquer coisa do lado. Aqui, aqui. Como ele fez? Olha, exatamente como ele fez. Confias em mim ou não, Tatiana? Ah, está com teta. Confias em mim ou não? Ah! Tiara, tira a mão. Confia em mim ou não? Deixa. No meu lar, aqui está o joelho. Já estou a ver o fim. Olha, fiz ainda agora. Aqui, de lado. Ah, sério. Ah, pronto. Viste? Ei, que sério? Não, muito bem. Juvíssimo. Olha, está com a brincaríssima. A próxima pessoa. Aí, presente. Exatamente. Oh, sabe o que é que faz isso? Oh, estou aí, estou aí que vira. Aí! Porque foi? Não, não. Foi não, eu ia falar contigo. Fala. Pronto. E, Birita, por que eu não posso falar com ela agora? Vê-te por aí. Os gatos é que fazem isso? Corpiada, a doida. Quando estão satisfeitos e quando estão a morrer. Ah, é para não me saber. A morrer também? Não, eu li isto. Os efeitos vibratórios descolgados, pá. Não, não podes. Vá lá. Não. Porquê? Dá um abraço para quê? A doutora da palmadas e o primeiro abraço para o molequinho. Palmadas? Mas a doutora da palmadas. Então? O que é que disse? Eu não tenho. Jura? Juro! Cara, tenho. Então qual é que foi a missão que te veste? Vire-me dar um abraço? Não, vim aqui. Falar porque estares aqui sozinho, doente. Foi. Estás a mentir? Não dou nada. Eu sei quantos a mentir. Como é que sabes o quê? Pois já te conheço. Não estou, a sério. Conheço melhor que ninguém, já te disse. A sério. Estás em missão para mim. Não dou nada, pá. Estás em missão para mim, sim. Estou em missão. Estás em missão. Estás em missão. Pois estás. Estou, eu ando sempre em missão. A tua missão é indo com um árvore. Não é nada. Tu não já lanchaste? Já. Já? Então porquê queres fazer essa outra lancha? Estava a gozar contigo, mas por acaso estou com sede. Queria um chá. Estão a andar a ver um copo de água? Um chá. Anda a ver água. Estão a andar a ver o chá. Não quero. Quais é que eu me levanto e me leves uma pomada no palco? Nada. Juro-te. Não tem nada a ver. Anda a ver o chá. Eu tomeis o meu chá deitado. Não faço assim. Sim? Também dá. Vem me fazer um chá. Por favor. E tomeis-me com um cigarro quando tu vai fechar o chá. Não tenho cigarros. Tem que ser troca por troca. Não tem nada a ver. Mas olha aqui. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou lá. Vou lá, esqueça. Está em missão! Então, vamos lá.